Daqui a pouco a gente volta com Monalisa, porque agora vamos ouvir a lenda. Ambos se enfeitiçaram, aí Juru Pari, enciumado, aprisionou Naruna, prendeu Naruna, e o navegador, cantando e seduzindo, a bela índia, livrou Naruna das mãos de Juru Pari. Essa lenda continua com muito fascínio, com os sonhos, com o imaginário de cada capopo amazônica. A partir de agora, senhoras e senhores, minha galera querida, concorrendo ao item número 17, lenda amazônica. Estamos com a lenda amazônica do garantido. A Naruna das Amazonas. Eu vim de um sonho acordado. Eu vi em devaneios. Eu vim de um século lendário. E a vi em meus desejos. É o que diz a toada Naruna das Amazonas. É incrível como as coisas vão acontecendo de forma que vão conspirando para que tudo dê certo. Essa chuva transformou a arena num lago. Num lago justamente onde as encaminhadas, as Amazonas, constroem a sua história. E esses índios que estão aí são os guacuarins, que realmente são tirados de dentro da sua tribo pelas guerreiras para acasalar. Nascidos homens vão embora com o pai para dentro da floresta. Nascidos mulheres permanecem na tribo. Essa coreografia está toda baseada no tominho das mulheres. O matriarcado de Naruna. Estrela e os caminhos. No verão a lua no céu. Mergulha a imagem e as margens. Num lago espelhado eu vou encontrar. Ver os ventos que eram por nós. De negros e lindos cabelos. Seus ostentados muracitãs. Reino das belas índias e cremeaba. É nobre o encanto, o amor em mim. É linda e guerreira e caminhada. Minha altiva rainha, eu canto pra ti. Naruna, Naruna, vinte terras alemã. Vindo longe ao rio mar, Naruna, Naruna. Vinte terras alemã. E o meu amor vai te libertar, Naruna. Mas a sublime canção, invejou o churupari. Mortado é o grande pássaro. Deus do sonho, além dos homens bravos. Aprisionou Naruna no mundo sem fim. E Naruna, Naruna, vinte terras alemã. Seu senhor Júnior, representando o homem branco, colonizador. Naruna, vinte terras alemã. E o meu amor vai te libertar, Naruna. Milton Cunha e a grande alegoria Naruna das Amazonas vai se revelando. Rita, começa dizendo que o feminismo branco é uma bobagem perto da grandeza do feminismo das índias amazônidas. Usar os homens como reprodutores é a glória do discurso feminista. Muitas índias belíssimas, gigantes nas esculturas. Elas puxam arco e flecha. Elas agradecem aos deuses. E lá no centro, um rapaz, um grande índio, um peito todo pintado e asas belíssimas. E lá no centro, um grande índio, um grande índio, um grande índio, um grande índio.